Bem, e agora trago-vos Cristiano Ronaldo e Fernando Santos que metem um trabalho na Mental Coach Susana Torres. Susana Torres foi alvo de uma investigação por parte da revista Sábado e foram revelados vídeos em que usou o nome de Fernando Santos e Cristiano Ronaldo. A famosa Mental Coach chegou a afirmar Não há telemóveis dentro do quarto do Cristiano Ronaldo. Eu já estive no apartamento dele na Rua Castilho, em Lisboa. E até a forma como a eletricidade foi montada no quarto foi pensada. Não tem qualquer tipo de aparelho eletrónico dentro do quarto. Fonte próxima de Ronaldo revelou à Sábado que Susana Torres nunca esteve com ele. Não a conhece, nunca esteve com ela e ela nunca esteve em sua casa. E não autoriza que se faça publicidade usando o seu nome. Fernando Santos foi outro que reagiu. Deve ter visto essa senhora duas ou três vezes em estágios da seleção quando ela trabalhava com o Éder. Nunca passámos de conversa de circunstância de dois ou três minutos. Toda e qualquer utilização do meu nome pela Susana Torres é abusiva e fraudulenta. Há uns meses, quando dou em guerra com o Éder, Azulmira Ferreira disse Ela não regula bem da cabeça. Foi uma porquinha. Joana Latina afirmou É iscrável, aldrabona. Já na TVI, Cláudio Ramos não perdoou. A Susana Torres é em Portugal o que é por causa do Éder. Mas ainda tivemos o Duarte Ciopa a afirmar Quem não é grato é ela. Quem não sabe, já houve muita confusão com esta Mendel Coach porque ela veio dizer coisas sobre o Éder. E sobre outros jogadores de futebol. Eu vou vos deixar os vídeos da Joana Marques que falou sobre este assunto aqui na caixa de descrição para que vocês possam estar mais a par do tema.